Eu vou fazer a área aqui Eu vou ir com a espalha Morria! Fiquei nervoso Mas o cara também ficou por um 3 Esse pior tio Fiquei nervoso Vou encostar lá que eu ganho mais Depois eu jogo mais Sai, sai, sai Sai que eu tô bronze ainda Meu Deus Que doença É rapaziada O troço tá tenso Os guarda pegaram a turma Tá louco O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo, moço Temos aqui esperando Pra carregar aqui na Belarino Carregar pro Fênix De novo Tô até com medo de carregar pra eles Deixa eu ver aqui Porque Eles tão lá Eles tão tão tinhoso Que olha Eles tão indo atrás E tão parando na pista Não tão nem aí pra nada Que é onde vamos Que é onde vamos com isso aí, né, cara O negócio é jogar um Free Firezinho Pra desestressar, né Faz anos que eu não jogo, ó Chegou a hora Solta o som Tem tempo no jogo nem baixou as coisas ainda Ou parado, que caramba Ele vai mandar encostar já, ó Perfeito Ó Que doideira, só Só boots É legalizado Tem um parco carregado Indo pra casa O que que deu pra esse tio aqui? Nossa É legal É, e te né, filho? É, achando que era movimento Era o tiozinho parado só Vem pra acabar, né Mas também Nem podia tá saindo agora O Márcio pediu pra sair só de noite Da Belarino Mas eu vou dar uma de teimoso e vou sair Sou teimoso Essa semana me mandaram uma Até o Márcio me mandou fazer É, o Jonas me mandou também Jonas Uma reportagem Uma reportagem Uma reportagem Uma tal de O O O Al O Alpacos Deixa eu ver Deixa eu pegar lá na Na conversa do Márcio Que tem a A reportagem certa Fim das máquinas que matar Porque caminhão arteado Caminha para o adeus Olha só Essa página é tão Que ela 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 pega Ela pega Ela pega tipo Nosso conteúdo Tipo eu Aqui ó Conhecido como Jaquilano EBN Proprietário do caminhão Mais arqueado Deixa eu Tá valendo Caminhão mais arqueado do Brasil Com mais de 3 centímetros Mais de 3 metros de altura Foi um dos primeiros A baixar a traseira A felicidade deles É ver a desgraça do cara E aí tem um do Carlinho também Do Rota 262 Ele ó Murilo JBN relata Ter sido alvo De uma fiscalização da rota Ondas ostensivas Táxicas Metropolitanas Devido a traseira Que ela do seu caminhão Eles foram lá E pegaram o que eu falei ó Olha ó Que eu falei na No vídeo ó As polícias Estão tudo louca A rota para caminhão Nunca ouvi disso Tá ligado Nunca ouvi disso As guardas estão incomodando demais mesmo Pelo jeito Os caminhões altos vão acabar Eles foram lá e pegaram Guarda Pegaram Os conteúdos Do nosso YouTube Digamos assim Do que nós gravemos Do nosso dia a dia Para jogar contra nós Que página Filha da puta Daí o Jonathan me mandou uma coisa aqui também ó Já Publicar fotos ou vídeo enquanto dirije Pode cancelar CNH O polêmico projeto O projeto de lei foi aprovado E agora Aguardo somente A sanção do presidente A sanção sei lá Estou nervoso vendo Se não Nesse negócio desse DJ Tomar nos olhos O bom é que eu não publico né Eu nem mexo no celular Só tava mexendo ali Pra ler pra vocês Essa Essa pouca vergonha Tu é louco Cada coisa que me aparece Olha Já que eles pegam Chegou Pra quem estão acompanhando Nós lá Um salve pra vocês E pode ter certeza Se eu baixar o caminhão Se o patrão baixar o caminhão Vai ser só temporariamente Porque uma hora E eles vão parar de encher o saco De caminhão alto O negócio é nós começar a roubar Que nem diz o Caio Já que eles vão acabar Com tudo que vira moda Que vira lisa Vão fazer vira moda roubar Assaltar Matar as pessoas Roubar a caminhão Roubar a carga Vão começar a fazer isso Pode ser que Vire moda Essa desgraça Pode ser que vire moda E a polícia Foca mais nesse negócio De assalto De roubo de caminhão De roubo de carga Essas coisas aí Você tá foda? A cada dia é pior Hoje pararam três caminhões no março Dois foram presos Dois caminhões que não são altos Pararam de guia Olha Vai fazer o que? Estamos sujeitos a tudo Aqui na área não vai desistir de caminhão alto não vamos Ah mas não vamos mesmo Dois caminhão